Foi aqui que tudo começou, meu primeiro consultório, em cima dessa padaria, no bairro da Zona Leste, na Vila Cisper. E aí eu comecei a crescer, tudo que eu ganhava eu ia pondo no meu negócio. O que eu fiz? Construí um baita de um time. Eu e meu marido fomos ao banco e pegamos 500 mil emprestados e nós construímos a primeira sede da Sorridência. Em 2005, eu e meu marido tínhamos 23 unidades próprias. Já tínhamos um faturamento em torno de 58 milhões. Em 2009, eu literalmente quebrei e eu acordei devendo 23 milhões de reais. Nós tomamos a decisão em vender a empresa. A dívida de 23 milhões, que era para pagar em 5 anos, eu tive o dinheiro para pagar em 3. E não vendia em 3. Que história, Carla! Boa noite a todos. Mais uma vez o nosso muito obrigado. Eu quero saudar o telespectador do Brasil, mas quero fazer uma saudação especial aos nossos telespectadores do Mercosul, que é a imagem da Rede TV. Está chegando com bastante objetividade. E eu quero, na abertura do programa de hoje, fazer uma saudação ao Uruguai. O Uruguai está aberto de novo, hein? Está tudo funcionando, está voltando com o seu velho charme. Então, hoje eu quero, dentre os países que recebem a imagem da Rede TV, saudar o Uruguai. E eu vou começar o meu programa trazendo uma pessoa que eu tinha a maior curiosidade de conhecer melhor de perto, apresentá-la para vocês. Só para vocês terem uma ideia, ela conseguiu, como empresária, como uma grande empreendedora brasileira, na pandemia, ela conseguiu não fechar nenhuma das suas 800 franquias. O grupo que ela comanda é um grupo que, de uma certa forma, revolucionou, eu vou falar da odontologia, revolucionou a odontologia no país. Carla Sarne, parabéns, querida. Sou seu mais profundo admirador e quero que eles te conheçam melhor. Está tudo bem? Tudo ótimo, Amaury. É uma honra, uma alegria para mim poder estar aqui com você, compartilhar um pouquinho da minha trajetória para os telespectadores. E é isso mesmo que você contou aqui. Eu praticamente sou uma das únicas franqueadoras no Brasil que não fechou nenhuma loja, nem em 2020, nem em 2021, durante toda a pandemia. E mais do que isso, cresci mais de 300% em plena pandemia. Merece aplausos. Pode bater palmas, porque estão olhando. Carla, agora, o grupo Salus é a maior holding de franquias com foco nos segmentos de saúde, de beleza e de bem-estar no Brasil. Você é dona da Sorridentes, que é uma marca simpaticíssima, famosa já, que é odontologia. Ela é dona do grupo Geolaser e tem como sócia a nossa querida Giovanna Antonelli. Vocês são sócias, não é? Olhar Certo, que é uma rede de franquias de oftalmologia. Isso. E tem mais uma agora aí. E agora nós estamos, né, trazendo para o mercado a Amo Vacinas. Amo, eu amo vacinas. Isso. Eu amo vacinas, o coraçãozinho. Exatamente, Amor. E essas empresas, elas foram entrando na minha vida. Tudo que eu faço tem um propósito, né, para quem não conhece a história da Sorridentes. A Sorridentes surgiu porque eu acredito de verdade que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Então, por isso que as pessoas dizem, né, eu fui realmente a mulher que revolucionou odontologia no Brasil. Por quê? Porque em 1995, quando eu formei, existia duas odontologias no Brasil. Existia uma odontologia que eu falo que era para os ricos, né, que era para a classe A e a classe média se esforçava em consumir, que era nos dentistas particulares e muitas vezes o tratamento era muito caro. E a classe C e D tratava em sobrelojas que chamavam clínicas popes. E qual era o problema, Mauri, dessas clínicas popes? Não se esterilizava material, era um verdadeiro ambiente de contaminação e de transmissão de doenças, como hepatite, por exemplo. Eu formei com o propósito de levar uma odontologia de primeiro mundo para todas as pessoas, independente da classe social. E aí, o que aconteceu? Eu me formei com muito sacrifício, né? Cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista. Sou especialista, tenho especialização em bucomaxilofacial. Mas eu quero aproveitar e compartilhar aqui um pouquinho, né, de antes da sua idêntese surgir, um pouquinho da minha trajetória. Eu sou do interior de São Paulo, Mauri. De sangueira. Isso, uma cidade pequenininha. Meu pai é motorista de ônibus, morreu muito jovem, com 47 anos de pancreatite, num hospital público, com diagnóstico errado. Minha mãe ficou, né, minha mãe, o meu pai deixou minha mãe, ela ficou com três filhos pequenos. Logo que o meu irmão nasceu, eu tenho uma irmã, um ano mais velha, e eu tenho um irmão, um ano mais novo. Logo que o meu irmão nasceu, meu pai se apaixonou por outra mulher, foi embora e deixou minha mãe, sem profissão, sem dinheiro, e com três filhos pequenos para criar. E aí minha mãe fazia questão de trabalhar muito o meu mindset da minha irmã, que nós precisávamos ter a nossa independência financeira. A Mauri, ela falava uma coisa, apesar de ser uma mulher com pouco estudo, minha mãe dizia duas coisas muito importantes. Que o estudo levaria a gente para um outro patamar, e que nós precisaríamos ter o nosso próprio dinheiro. E que independente do que a gente decidisse ser, médica, dentista, cabeleireira, manicure, não importa. Que nós tínhamos que ser as melhores. E com esse mindset eu fui criada, comecei a fazer magistério na minha cidade, porque era o único curso de graça que tinha lá. Mas eu amo gente, né? Eu acho que o que eu mais sofri na pandemia foi estar longe das pessoas. Eu gosto de gente, adoro o cheiro das pessoas. E eu nasci para cuidar de gente. Todos os meus negócios é gente cuidando de gente. Deus te protege. Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Eu moro e estou lá fazendo magistério, um primo meu me convida para fazer o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais. Mas naquela época, em 1991, você dava 65, 70 candidatos por vaga. Era difícil passar no vestibular para o dentista. Eu me lembro dessa época. Eu até brinquei com ele. Falei que ele estava doido da cabeça, né? Onde é que ele estava há três anos no cursinho tentando passar. Como é que eu ia passar? E aí ele falou uma palavra mágica para mim, né? Tem cada festa em Alfenas. Falei, a conversa começou a me interessar. E aí eu fui com a cara e com a coragem, com as minhas economias, porque eu fazia magistério de manhã, colegial à noite, e à tarde eu vendia bijuterias. E eu tinha meu próprio dinheirinho já. Então eu paguei o vestibular. Como eu não saio de casa para fazer o que eu gosto, eu saio para fazer o que é preciso, eu me dediquei no vestibular e passei. Só que aí eu tinha um grande desafio, como me manter numa cidade a 300 quilômetros da minha casa. E aí eu virei a camelô da faculdade. A camelô? Esse era o meu apelido. Até água eu vendi na porta da faculdade. Eu vendia roupa, sapato, bombom de leitininho. Só que eu formei com muita dignidade, sem dever nada para ninguém, nem sequer favor. E o que eu vendia deu tão certo que eu passei a ajudar a minha mãe também. Mas eu fiquei sabendo uma coisa tua. Já que você está nessa área. Diz que você, na verdade, começou quando você tinha 12 anos vendendo carretéis de linha. É verdade isso? Exatamente isso. A Mari foi meu primeiro empreendimento. Eu comecei, minha mãe tinha um salão de cabeleireira na sala da minha casa, porque foi a forma... Ela fez um curso de cabeleireira e foi dessa forma que ela criou os filhos. E a minha mãe resolveu comprar uma lojinha de roupa. E nessa loja veio uma caixa de carretéis de linha. E minha mãe virou e soltou perto de mim a seguinte coisa. Mas eu não vendo linha, eu vendo roupas. E aí eu virei para minha mãe e disse, dá essas linhas para mim. Fui na cozinha da minha casa, peguei uma cadeira dessas de cozinha, da mesa. Peguei uma bacia dessas redonda de pôr roupa de molho e coloquei na porta do supermercado da minha cidade. E as pessoas saiam e eu dizia, entra, entra freguesia, xuxa dinheiro na bacia. E as pessoas começavam a rir. Iam ver o que tinha dentro da minha bacia. E aí eu realizei meu primeiro sonho. Eu comprei minha primeira Calói Ceci cor-de-rosa. Por quê? Porque eu fui promovida vendedora da minha tia. Tinha aquelas joias, aquelas imitações de pérola chamada Maiorca. E eu passei a ser vendedora de semi-joias da minha tia. Só que de bicicleta eu tripliquei o meu faturamento, né? Porque eu fiquei muito mais rápida. E aí, continuando, passei no vestibular de odontologia. Ninguém acreditava que eu ia conseguir me manter lá. Me reinventei, virei a camelô da faculdade. Só que olha que interessante, Mauri. Minha faculdade foi em período integral. Era das sete e meia da manhã, seis e quinze da tarde. Quando terminava a aula, todo mundo ia embora. Para casa, descansar, assistir uma TV. Ou para os barzinhos, né? Porque o Fenas tem uma vida de estudante agitada. E eu ia para as repúblicas vender roupa. Com isso eu consegui amigos do Brasil todo. Um dia eu ia para a República dos Goianos. Outro dia eu ia para a República do Pessoal de Belém do Pará. Os professores, para me ajudar, também compravam roupas de mim. E quando eu peguei o meu tão sonhado canudo preto, ao invés de eu ir pegar meu diploma e voltar para a casa da minha mãe, como 99% da minha classe fez, eu falei, eu quero ir para São Paulo. Eu quero ir para a cidade grande. E aí eu liguei para um tio meu, que mora aqui. São Paulo. Isso, ali no bairro da Climação, perto ali da Baixada do Glicério. E eu perguntei para ele, tio, será que eu posso ficar um período aí, até eu conseguir organizar a minha vida? Ele falou, olha, quarto eu não tenho, mas eu tenho um sofá. E aí ele tinha um sofazinho cama e eu fui e passei a morar lá no sofá cama da casa do meu tio. Arrumei alguns empregos, Amorim. Meus dois primeiros empregos não deram certo. E aqui eu quero contar para as pessoas por quê. Porque às vezes as pessoas não gostam do que fazem, mas passam a vida reclamando. Eu fui trabalhar numa clínica pop. E aquilo me fazia mal. Com 20 dias eu pedi demissão. Uma clínica odontológica? É, ruim, que não entregava material bom. Eu cheguei para o dono e falei, olha, seu João, eu agradeço a oportunidade, mas eu não vou ficar. Eu não quero essa odontologia para mim. Pedi as contas. E aí eu fui para o meu segundo emprego, também não me adaptei. E o meu terceiro emprego eu fui trabalhar para um cara que ele não era dentista. E aí ele me entregou o consultório e eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado. Que eu acreditava de verdade. Como são os caminhos, não é, Carla? Exatamente. Eu estou achando legal você contar, porque você vem de uma origem humilde e nada diz que origem humilde não significa sucesso. Nada diz. Olha aqui o exemplo, a empreendedora do ano, foi eleita a empreendedora do ano por causa da Sorridentes que ela criou, agiu o laser, o olhar certo e... Amo vacinas. Amo vacina. E aí, Carla? Aí você começou o seu primeiro já com nome Sorridente? Então, aí o que aconteceu? Estou trabalhando lá para ele, ele não era dentista. Ele te entregou o consultório. Isso, mas eu trabalhava para ele ganhando 20% dos meus tratamentos. Seis meses depois eu tinha muitos e muitos clientes, cada cliente que eu atendia me indicava outros 20 e aí eu comprei o consultório que eu trabalhava. Em cima de uma padaria simplesinho, me lembro como se fosse hoje, Amaury, por 12 mil reais. Onde, hein? Na Vila Cisper, na Zona Leste de São Paulo. Dei 2 mil de entrada, parcelei o restante em 10 parcelas de mil reais. Eu falei, agora lascou-se, como é que eu vou pagar? Moro na casa do meu tio, de favor, preciso sair de lá. Falei, já sei, vou abrir de domingo também. Olha... E aí eu passei a atender de domingo, se tornou o meu melhor dia de faturamento, porque ninguém estava aberto de domingo e eu estava. E eu paguei o consultório. E a dor de dente chega no domingo. De feriado e de madrugada, é os dias predileto. E aí eu peguei a Amaury e paguei rapidinho, em 3 meses, e aí eu comecei a crescer. Tudo que eu ganhava eu ia pondo no meu negócio. O que eu fiz? Construí um baita de um time. Eu, especialista em cirurgia, eu trouxe um especialista em implante, um especialista em canal, um especialista em criança. E aí eu fui crescendo lá em cima da padaria. E olha que bacana, Sorridente surgiu para atender a classe C e D. Com qualidade. Com qualidade. E hoje, 37% do nosso público é A. Hoje eu tenho unidade na Oscar Freire, Morumbi, Vila Madalena. Eu tenho 220 unidades em São Paulo, capital. Bom, a qualidade, rico quer também, pobre quer, remediado quer. Onde tem qualidade, as coisas dão certo. O que que eu, quais foram os quatro pilares que eu desenvolvi? Acesso, todo mundo pode. Conforto. Independente da clínica ser na Oscar Freire, ela ser em Moema ou ser na Vila Síspera, ela tem o mesmo conforto. Eu tenho a questão da qualidade, que são os especialistas que fazem o procedimento. E eu tenho a conveniência de ter tudo em um só lugar. Então, meu paciente não sai para fazer nada fora. Quantas unidades tem as Sorridentes hoje? Hoje, 490 no Brasil. No Brasil. E ganhou o prêmio, agora, dia 4 de outubro de 2021, ganhou o prêmio de melhor franquia do Brasil. Não estou falando melhor de saúde, não. Melhor do setor do franchise brasileiro, dentre mais de 3 mil marcas. Foi reconhecida como a best seller do Brasil agora, recentemente, por quem? Chancelada pelo Serasa Experian, eleita pelas pequenas empresas e grandes negócios, com a chancela da Associação Brasileira de Franchais. Sabe quantos clientes nós temos? 6 milhões de clientes. 6 milhões de clientes. Já passaram pelas Sorridentes. Já. Quanto tempo tem a Sorridentes? Hoje, a Sorridentes tem 26 anos. 26 anos. E aí, o que aconteceu, né, Mauri? Eu estou crescendo com a Sorridentes, né? E você contou aí um pedacinho da minha trajetória, né? Você só esqueceu de falar que você ganhou uma cadeira de dentistas da tua mãe e da tua avó. Exatamente. Óbvio. Como é que vai esquecer a avó e a mãe? Elas vão te matar. A tia Lenice, então, vai brigar comigo. Olha que incrível, né? Eu, quando eu fui trabalhar para o Ricardo, que eu fui trabalhar lá em cima da padaria, inclusive, nós vamos falar no final, né, sobre o meu filme, o Ricardo está nele, um querido. Tem um filme, eu vou botar um filme lá, super legal. Um trecho, né, a gente vai colocar. Um querido meu amigo hoje, ele, quando eu propus de comprar o consultório, por que que eu propus de comprar o consultório que eu trabalhava? Porque a minha avó, que já faleceu, com uma tia minha que não tem filhos, ela virou para mim e disse assim, minha filha, nós acabamos de pagar um carnezinho, elas pagaram anos a cadeira. E agora você pode montar seu próprio consultório. Quando eu virei para o dono do consultório e disse que eu ia sair para ter meu próprio consultório, ele falou, Deus, me livre, os clientes vão todos atrás de você. E aí ele me vendeu o consultório pelos 12 mil que eu contei. Você tem essa cadeira até hoje? Não tenho, olha, primeiro, Maria, eu nunca achei que eu fosse chegar onde eu cheguei. E aí, sabe o que eu fiz com essa cadeira? Eu doei ela. Eu montei um consultório dentro de uma escola chamada União de Vila Nova 2, dentro da favela do Pantanal, esta cadeira foi doada para esta escola. Que maravilha. Não há uma história fascinante? Por isso que eu queria conhecer, e eu acho que vocês estão gostando muito, da Carla Sarney e a sua força empreendedora, né? Porque também não adianta ficar só contemplando o que não acontece nada. Tem que ir atrás. Conhecimento sem atitude não vale de nada, amor. Não vale de nada. Você quer chegar a mil unidades? Então, meu projeto, meu planejamento, era mil unidades até 2023. Só que eu terminei o mês de outubro com 818 unidades. Então vai passar. Acredito que nós vamos passar. E aí, olha uma coisa bacana, né? Quando eu criei a Sorridente, Samori, eu... Quem deu esse nome aí? Eu. Você? Eu mesmo. Eu imaginava a seguinte coisa, né? Que pra ser um franqueado meu, a pessoa precisava ser dentista. Porque um grande diferencial que a Sorridente tem é o seguinte. Tô lá em cima da padaria, crescendo. Alugando salas, comprando mais equipamentos. Tudo que eu ganhava eu punha no meu negócio. Montei um baita time. Conheci meu marido. Meu marido com 8 anos de carreira no exército. Estou falando do Kleber Soares. Kleber Soares. Conheci meu marido. Fez ele fazer odontologia. Não. E eu sei mais coisas da tua vida do que você pensa. Você faz mais fazer odontologia, não foi? Olha, ele começou aí comigo de final de semana pro consultório. É. E militar, extremamente disciplinado, né? Nós somos água e o vinho, né? Eu sou o comercial, eu sou a locomotiva e ele é os processos, a estruturação. Entendi, entendi. E ele me mostrou que eu tava perdendo muito dinheiro por descontrole. E aí eu preparei um jantar especial na minha casa. Eu namorava ainda, hein? Com três meses de namoro. Eu namorei, noivei e casei em 11 meses. Eu convenci meu marido a deixar o exército. Meu marido era analista de sistema e fazer odontologia. Então, ele deixou o exército, veio trabalhar comigo, passou no vestibular de odontologia. E ordenou tudo. E organizou a casa. E deu o diploma na tua mão, não preciso. Porque eu vou ficar em outro setor. Nunca exerceu, né? Eu acho que os únicos pacientes que ele teve até hoje foram meus filhos. Só, Mauri, que nós não tínhamos mais pra onde crescer. Porque não tinha mais salas pra alugar em cima da padaria. Eu e meu marido fomos ao banco e pegamos 500 mil emprestado, isso há 20 e poucos anos atrás. E nós construímos a primeira sede da Sorridentes. Uma clínica de três andares, inteirinho em porcelanato, sala de espera só pra criança, laser, anestesia computadorizada. Tudo que existe de melhor na odontologia. As pessoas achavam que a gente estava louco. Pegar 500 mil reais pra montar... Que é muito mais nos dias de hoje. Muito. Pra montar uma clínica. A mesma coisa que os ricos tinham nos jardins, pra classe C e D na Vila Cisper. E a gente acreditou. O faturamento triplicou em três meses e aí nós começamos a crescer. Montamos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Em 2005, eu e meu marido tínhamos 23 unidades próprias. Agora, outra figura excepcional do Brasil é a Luísa Tajano. Parece que ela te ajudou ao longo da sua trajetória. O mundo dá muitas voltas, né? E a gente colhe aquilo que a gente planta. Eu falo que hoje eu estou colhendo coisas que eu plantei há 26 anos atrás, Amorim. Só que a Luísa, além de ser uma amiga muito especial, muito querida... Luísa, um beijo pra você. Ela é minha grande fada madrinha. Não só minha, como do meu marido e dos meus filhos. Por quê? Em 2009, eu falo que eu sou empreendedora raiz, eu não sou empreendedora de palco. E eu gosto de contar o que também deu errado. Em 2009, eu literalmente quebrei. Por quê? Em 2008, um fundo de investimento me buscou pra me comprar. Foi tão engraçado, Amorim. O fundo de investimento perguntou pra mim, de quanto é teu EBITDA? Eu disse, isso é de comer? Eu nem sabia o que era isso. Em 2008, em quanto é seu EBITDA? Eu disse, o que é isso? É de comer uma comida nova que eu não ouvi falar ainda? E o fundo me fez uma proposta. Pra comprar a empresa, uma parte da empresa. E me mostrou um projeto. Eu olhei pro meu marido e falei, isso aí que o fundo quer fazer, nós mesmos vamos fazer. Fui no banco, entendi que tinha uma linha de crédito, que era subsidiada pelo governo, e que eu poderia dar os equipamentos como garantia, as cadeiras de dentistas, os raio-x, os lasers, tudo como garantia. Fui lá e mandei ver. Dei a entrada no projeto no banco, meus franqueados, ganhando muito dinheiro, prosperando, eu construí 40 lojas próprias. Loucura. Fui lá e botei o projeto de pé. Os fornecedores confiavam muito na gente, porque eles estavam há muitos anos com a gente, ficaram esperando o banco pagar. Dia 27 de novembro, o banco me liga, dizendo que o dinheiro tinha sido redirecionado no mercado e que essa linha de crédito não existia mais. Que surpresinha, hein? E eu acordei devendo 23 milhões de reais. E aí eu fui bater na porta dos bancos, né? Vamos lá, se não tem essa linha de crédito, vamos buscar outra. É que tem, né? Aí eu chegava nos bancos, a maioria, a situação era cômica. Eu sentava, explicava pro gerente, o gerente dizia, olha, eu tenho essa linha aqui pra emprestar pra senhora a taxa de juros alta, só pra ter uma ideia. O pro ger naquela época era uma taxa em torno de 6% ao ano e eu vinha, os gerentes iam com proposta de 2,30, 2,5 ao mês. Só que tinha um detalhe, eu precisava ter 150% de garantia real. Entendi. Hoje eu virei pro gerente e disse, rapaz, se eu tivesse 30 milhões em imóveis, eu que ia vir emprestar dinheiro pro banco. Não tava aqui perdendo dinheiro. O banco só empresta dinheiro pra quem tem dinheiro. É uma brincadeira. Aí, peguei, né? E cheguei à conclusão de que eu não tinha como pegar essa linha de crédito. Durante uma semana, queimei meu juiz andar pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Tem essa cena no filme, dentro de casa, acordei meu marido uma madrugada. Falei pra ele, isso em 2, 3 dias depois que eu soube que eu não ia conseguir o dinheiro mais com o banco. Acordei meu marido e falei, já sei como é que nós vamos pagar o salário, o 13º e as férias dos funcionários no mês de dezembro. Falou, como? Falei, vamos vender o apartamento. Eu tinha um apartamento luxuoso, no tatuapé, de um milhão de reais na época, de 200 metros quadrados. Eu vendi meu apartamento em duas horas, Amaury, em duas horas, por 800 mil. Pus o dinheiro na empresa e paguei os funcionários. Segurou tudo. Eles não tinham nada a ver com isso, só que eu ainda devia os 23. Vamos lá, vamos bater na porta do concorrente. Falei pro meu marido, já sei o que nós vamos fazer. Vamos vender a empresa pro concorrente. A gente bota nosso bumbum no mocho de novo, vamos voltar a ser dentista e sem nenhum problema. Vamos recomeçar a nossa vida sem dever nada pra ninguém. Bati na porta do concorrente, o concorrente adorou. Porque eu tava onde? Na bacia das almas, né? Endividada, sem jeito de pagar. E aí o concorrente aceitou comprar a empresa. E começou a fazer a tramitação jurídica, contrato de compra e venda. Só que Deus, ele tá presente o tempo todo na nossa vida. Eu recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes me convidando pra um evento. Ia ter um prêmio. E eu estava entre as três finalistas. Só que, exatamente na semana do prêmio, eu ganho uma viagem pra Nova York com tudo pago com meu marido. Tudo. Fomos num evento na Avenida Brasil, ganhamos uma viagem pra Nova York. Quando eu olho, a viagem era exatamente na semana do prêmio. E aí eu tive que fazer uma escolha. Ir no prêmio ou ir pra Nova York? Foi pra Nova York. Foi pro prêmio. Foi pro prêmio. Meu marido foi pra Nova York, ainda batia a foto no Central Park, mandava pra mim. Eu não conhecia Nova York. E eu resolvi pro prêmio. Eu falo que a vida nos impõe escolhas o tempo todo. Cada escolha exige uma renúncia. Uma hora eu fui pro prêmio pensando, ô meu Deus, se eu não levar esse prêmio, ninguém vai aguentar meu mau humor. Por quê? Eu já tinha vendido a casa. Eu tinha dois palhos, eu tinha vendido um. Eu mudei pra um apartamento alugado de 53 metros quadrados, encaixotei todas as minhas coisas. E a viagem que eu tinha ganho, eu tinha perdido também. E estava entregando a empresa pro concorrente. Chego no palácio, palácio esbarrotado. Mesa de jurados, só gente importante. Viviane Sena, Henrique Meirelli, Geraldo Alckmin, Luísa Trajano. E aí começaram as premiações por categoria. Aí o Marcos Bolonha, na época ele estava na presidência da Latam, que era a Latam antigamente, subiu no palco e diz, por unanimidade, a jovem liderança do Brasil é Carla Sarney. Aí eu desço do palco extremamente emocionada e quando eu desço, a Luísa sai de trás da mesa de jurados. A Luísa Trajano. A Luísa Trajano do Magazine. É. Ela sai da mesa de jurados, vem até o meu encontro, me dá um abraço apertado e diz assim pra mim. Amei a sua história. Que empresa linda que você construiu. Levando saúde e de qualidade pra todas as classes sociais. Ela dá o cartão e diz, vai almoçar comigo lá no Magazine? E aí eu boto minha melhor beca, vou almoçar com a Luísa no Magazine, tô eu e a Luísa conversando de tudo. No final do almoço, não fiquei lá me queixando pra Luísa, nem de chororô. Quando a gente tá terminando o almoço, a Luísa falou, Carla, tô apaixonada pela tua empresa, apaixonada pelo teu modelo de negócio. Falei, então Luísa, mas eu só tenho negócio por poucos dias, eu tô entregando pro concorrente. E aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Luísa me fez duas perguntas. Você quer vender? Eu disse, claro que não. O que você precisa pra não entregar a sua empresa? Falei, eu preciso que um banco acredite em mim. Ela sacou a mão no telefone e ligou pra um presidente de um banco. Ajude uma amiga minha. Luísa nunca foi minha fiadora, nunca pagou nenhuma parcela pra mim, mas eu fiz uma promessa pra ela. Que jamais o banco ligaria pra cobrar ela por essa indicação. A dívida de 23 milhões, que era pra pagar em 5 anos, eu tive o dinheiro pra pagar em 3. E não vendia a empresa. Que história, Carla! Vocês estão vendo aí um filme, o nome é A Força de um Sorriso. Que foi exatamente feito pra contar a história da nossa querida Carla Sarney. Olha aí, o Rafael Almeida, é a direção do Rafael, né? E quem faz o seu papel? É a Antônia Moraes? Isso, Antônia, filha da Glória Pires e o Sidney Sampaio faz o meu marido. O Sidney Sampaio faz o Kleber. Faz o Kleber. Vocês estão vendo aí todo mundo. E esse filme vai ser exibido neste domingo na RedeTV. Tem horário já? 6 horas da tarde, Maurício. 18 horas. Não, e assim, e não é um filme pra pessoa ver sozinho. É um filme pra ver com os amigos, ver com a família. E a maioria, eu quero compartilhar aqui um sentimento com as pessoas, tá? Quando o filme ficou pronto, ele ficou pronto em plena pandemia. O Rafael Almeida era ator, hoje é diretor, irmão da Tânia Mara. E esse filme surgiu porque ele dizia, Carla, você tá inspirando alunos de mais de 80 países, a gente tem que inspirar o brasileiro. E aí, por que eu resisti de subir pra uma plataforma fechada, uma plataforma de streaming? Streaming. Porque eu queria que as pessoas mais simples vissem o filme. Então, você que tá nos assistindo, nos ajude a divulgar. Pra que todas as famílias possam ver que é possível, sim, você realizar os seus sonhos e ultrapassar os obstáculos que a vida nos impõe. Domingo, 18 horas, na RedeTV. Isso. Caralho, minhas homenagens a você. Tô apaixonada por você. Obrigada, querido. Eu sempre fui apaixonada por você. Não, mas eu tô agora... Preciso organizar uma homenagem melhor pra você do que um simples programa de televisão. Obrigada, querido. Obrigado, meu amor. Nossa convidada especial, Carla Sardi. Tchau, Bet stirring. Obrigado.